Olá pessoal Montanha, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o metabolismo do cálcio, do ferro e do fósforo. A importância destes elementos é em relação a uma grande quantidade de funções fisiológicas, bioquímicas e até na patologia que estes três íons apresentam. É um pedido de uma grande parte dos alunos, tanto da biomedicina quanto da nutrição. Vamos à nossa aula então queridos, vamos aproveitar esse momento de férias para poder aprender mais um pouquinho. Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Tem alguns que são mais importantes como cálcio, fósforo e ferro e alguns têm traços e funções muito específicas que eu não vou citar, vou conversar mais com vocês sobre cálcio, fósforo e ferro. O iodo tem a ver com os elementos da tiroide, o zinco tem a ver com a ação do cálcio, o manganês, o flúor com a formação dos dentes, o manganês, o cobalt e o cobre com algumas reações bioquímicas na área de movimentação de elementos como hidrogênio, produção de energia, mas o cálcio, o fósforo e o ferro são os mais importantes. Pois bem, vamos começar então um pouquinho falando sobre o metabolismo do cálcio. E o cálcio e o fósforo são elementos que caminham junto dentro do nosso organismo. Caminham junto assim no seguinte sentido, quando o cálcio, por exemplo, migra de dentro para fora da célula, o fósforo migra de fora para dentro da célula. Então o cálcio e o fósforo são dois elementos que um depende muito do outro para que tudo funcione de maneira adequada. Então, por exemplo, vocês vão ver que as concentrações de fósforo no organismo dependem da concentração de cálcio, visto que existe uma troca iônica, existe uma troca de elementos na membrana entre os dois. Bom, onde que nós temos cálcio? Cálcio a gente tem, a avó da gente fala, põe o cálcio na porta para não bater com o vento, mas não é isso que nós estamos falando, é cálcio o elemento químico. Cálcio tem no leite, queijos e derivados desses elementos, algumas sementes também tem bastante cálcio. E quais são as funções associadas ao cálcio? A coagulação do sangue, o fator 4 da coagulação do sangue é o cálcio. O crescimento ósseo dos dentes depende do cálcio, tanto para crescer os ossos no sentido longitudinal, com a ajuda do GH e transversal, com a ajuda do T3 e do T4. E a transmissão do impulso nervoso, visto que o cálcio influencia na migração e liberação dos neurotransmissores na prenda sináptica para a transmissão do impulso nervoso. Então veja como o cálcio tenha a sua importância. Pois bem, e de onde vem o cálcio? Como é que funciona? Então a gente ingere o cálcio, ele desce pelo tubo digestório e na região do duodeno ele é absorvido. E a gente absorve cálcio de acordo com o que a gente precisa. Então se a gente, por exemplo, está na fase que a avó da gente chama de estirão, as meninas é lá pelos 10 anos e o menino é lá pelos 12, é lá que a gente cresce muito. Então nessa fase da vida, a gente cresce e a gente absorve mais cálcio com mais necessidade, com mais rapidez. Se a gente, por exemplo, passa a fazer um exercício físico de rotina, um exercício físico na contração muscular, procura de cálcio. Então a gente passa a absorver mais cálcio. E quais fatores influenciam nessa absorção? A vitamina B, que a gente já viu anteriormente, que ela ativa as proteínas carreadoras de cálcio na membrana do tubo digestório. O pH intestinal também influencia, porque no pH ácido ele migra com mais necessidade. As gorduras, porque a vitamina B é uma lipossolúvel. Então para a vitamina B funcionar direito, tem que ter vitamina B, tem que ter gordura para absorver. E dois hormônios, que são o PTH e a calcitonina, que estão relacionados com o transporte de cálcio entre o sangue e entre os ossos. Então a mobilização seria assim, a gente é absorvido no intestino, migra para o sangue, e do sangue vai para os ossos. Parte do cálcio fica livre no sangue, parte é depositada nos ossos. Quando a gente necessita, o cálcio sai do osso na forma de carbonato de cálcio, sulfato de cálcio e vem para o sangue. E quando a gente não precisa, a gente guarda ele de volta lá no osso como um elemento de reserva. E o PTH e a calcitonina são os elementos relacionados com a desmineralização óssea, que é a saída do cálcio do osso, e a ossificação, que é a entrada do cálcio do osso. O cálcio é hidrossolúvel, então ele é excretado via renal. E a calcitonina e o PTH são eles que mantêm as concentrações ideais de cálcio no sangue. Na infância, se a gente tiver deficiência de cálcio, vai ocorrer uma patologia, uma alteração chamada raquitismo, onde os ossos e os dentes vão se desenvolver com mais dificuldade. É claro também que vai ter fraqueza muscular, vai ter dificuldade de coagulação do sangue, e uma transmissão neuro-nervosa, neuro-hormonal, mais lenta, porque nós não temos cálcio para liberar os neurotransmissões. Visto o cálcio, vamos falar um pouquinho agora do fósforo. E vejam, as necessidades diárias são iguais, as fontes também são as mesmas, apenas que sabe-se que no leite de vaca tem um pouco mais de fósforo do que o normal, um pouco mais de fósforo do que de cálcio. E o fósforo, apesar de todas as relações dele com o cálcio, a maior relação dele está mesmo na hora da mecanismo de contração da musculatura esquelética. Então o fósforo não tem relação com a coagulação do sangue, não tem relação com a transmissão do impulso nervoso, mas sim com a contração da musculatura. Esse sim o cálcio está ligado. Agora, aonde que a gente tem fósforo? Aonde, como é que funciona a vida do fósforo? Muito semelhante a do cálcio, né? Então no mesmo local onde o cálcio é absorvido, o fósforo também é. Lá no intestino do gado, lá no duodeno. E os mesmos elementos, o pH, a gordura, a vitamina D, e é lógico, né? A concentração de cálcio no organismo influencia nesse processo de absorção. Que nem o cálcio, também nós temos o fósforo nos ossos. Desculpa, nós temos os fósforos no sangue. Mas o fósforo não é depositado nos ossos. O fósforo apenas aparece no osso na forma de fosfato de cálcio, mas em pequena quantidade. Já todas as células do organismo são capazes de fixar o cálcio, fixar o fósforo. A excreção é virulinária, o PTH, a calcitonina não, e a calcemia são os elementos que regulam a sua concentração do sangue. Então o fósforo é muito importante na relação com a contração da musculatura esquelética. E por último, e talvez seja até o mais importante, vamos conversar um pouquinho do ferro, né? O ferro tem uma avaliação de necessidade diária muito alta de acordo com a idade. Logo de pequenininho, nós precisamos de 15 miligramas por dia de ferro. E de mais adulto, por exemplo, entre 18, dos 12 até uns 40 anos, 18 miligramas. E quando a gente chega na idade a partir dos 50 anos, isso baixa para 10 miligramas. O ferro é utilizado principalmente na produção da molécula de hemoglobina. E a gente sabe que na idade um pouco mais avançada, o que acontece? A quantidade de hemoglobina necessária pelo nosso organismo não é tão grande. A quantidade, o nosso metabolismo, a nossa produção de energia com necessidade de oxigênio que a hemoglobina produz, produz não, transporta, ela é menor, porque a nossa atividade é menor. Então a necessidade de formar a hemoglobina, de reativar as massas no idoso, ela é menor do que no indivíduo mais jovem. Para completar essa conversa sobre o metabolismo mineral, o ferro absorvido no duodeno, nós temos duas moléculas de ferro, o ferro 2 e o ferro 3. O ferro 3 é de origem vegetal e o ferro 2 é de origem animal. Onde tem ferro 3, o de origem vegetal? No feijão, vegetais de flores escuras, como espinafre, agrião, feijão. E já o ferro 2 tem na carne. E vem no fígado também, né? Agora, nós somos animais, né? Por mais que vocês conheçam pessoas mais paradas, mais plantadas no local, nós somos animais. Então a gente precisa do ferro 2. Porém, a maior fonte de ferro do nosso organismo é ferro 3. O vegetal tem bastante ferro. E o nosso organismo no estômago é capaz de transformar o ferro 3 em ferro 2. Se por acaso a gente tirar o estômago, uma cirurgia bariátrica, que tira um pedaço, ou então um tumor de estômago, o que acaba acontecendo é que a gente tem que tomar ferro via medicamento. Tem xarope de sulfato ferroso. Quem faz a cirurgia bariátrica normalmente tem que fazer a posição de ferro, senão vai acabar desenvolvendo uma doença chamada anemia ferroplica. O ferro, diferentemente dos dois outros íons, é excretado via fecal. Então sai no nosso tubo digestório. Ele pode ser aproveitado sim, mas depois de duas, três vezes que ele liga e forma a molécula demoglobina, ele acaba sendo excretado. O ferro é um dos poucos que tem o seguinte. Quando falta ferro, dá anemia ferroprima. E quando tem excesso, dá uma alteração chamada hemociderose, que é uma concentração excessiva de hemociderina no fígado, que pode virar até um tumor na região hepática. Bom, espero que tudo tenha dado certo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês participem cada vez mais desse canal. vamos desenvolver outras disciplinas. E espero que a gente se veja cada vez mais. Agradeço pela paciência de todos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Bom dia.